Eu sou Flávia Bianchini, eu sou Roberto Martins e nós estamos aqui para convidá-lo para essa nossa apresentação do nosso curso de formação e aprofundamento em Rata e Rádia Yoga. Toda pessoa que queira se tornar professora de Yoga ou que queira se aprofundar no conhecimento do Yoga por motivos pessoais deve fazer um bom curso de formação. Este curso, com 300 horas de aulas presenciais, fornece uma excelente base sobre o Yoga, tanto para suas próprias práticas, quanto para se tornar um instrutor ou instrutora capaz e eficiente. Os dois tipos de Yoga principais estudados neste curso são o Rata Yoga e o Rádia Yoga. O Rata Yoga estuda posturas, técnicas de respiração, purificações corporais, contrações internas, bandas e outras práticas. O Rata Yoga tradicional indiano não é uma mera ginástica, ele tem o objetivo de transformação da estrutura interna da pessoa que pratica, atuando sobre a fisiologia sutil. Nossos alunos aprendem a fisiologia ocidental que permite compreender a parte puramente física do Rata Yoga, mas estudam também toda a fundamentação teórica tradicional do Rata Yoga, que se baseia em uma estrutura sutil de chakras e nadis nos processos energéticos envolvendo vários tipos de forças vitais, os pranas e a kundalini. É preciso conhecer as relações entre as posturas asanas, as técnicas de respiração pranayama e esses fenômenos internos, para poder praticar e ensinar todo o poder do antigo Rata Yoga indiano com profundidade e segurança. Nosso curso fornece essa base teórica e prática, fundamentada nos estudos dos textos tradicionais, como a Rata Yoga Pradipika. Nossos alunos realmente sabem o que estão praticando e ensinando. O Rata Yoga estuda principalmente práticas internas, que não são físicas, como a meditação. Ele se baseia no Yoga tradicional de Patanjali, que é muito citado por todos os professores de Yoga, mas que raramente é estudado com a profundidade que merece. Nossos alunos aprendem toda a base teórica do Rata Yoga, estudando não apenas o Yoga Sutra de Patanjali, mas também a filosofia Sankhya, que é pouquíssimo conhecida no Brasil. Mas o Rata Yoga não é apenas uma teoria, é um conjunto poderoso de práticas para transformação da pessoa. Nosso curso ensina todas as técnicas desse tipo de Yoga, começando com as práticas mais básicas e abordando a retração dos sentidos, a concentração, a meditação e a união ou samadhi. Nós não falamos apenas sobre isso, como ocorre em muitos cursos. Nossos alunos realmente estudam, praticam e aprendem a ensinar o Raja Yoga. Nas últimas décadas, eu tenho feito, eu fiz, várias formações de professor de Yoga, procurando aprofundar meu conhecimento sobre essa tradição. Em cada curso de formação que eu cursei, eu sempre senti falta de alguma coisa, faltava algum conteúdo, seja o aspecto histórico, seja aspectos filosóficos, seja a relação da prática do Yoga com um desenvolvimento interno, profundo, uma conexão entre asanas, posturas e o sistema sutil, por exemplo. Então, ao longo do tempo, pesquisando e aprofundando o meu conhecimento sobre esses diversos aspectos do Yoga, eu decidi elaborar esse curso de formação em parceria com o Roberto Martins. Então, finalmente eu consegui estruturar o curso que eu sempre quis fazer. Um curso completo, profundo, que aborda os aspectos internos do Yoga, que aborda a filosofia e o longo desenvolvimento dessa tradição. Quero falar um pouco a respeito do material que a gente utiliza. Esses são três livros que são distribuídos para os nossos alunos, abordando alguns dos aspectos que a gente estuda no curso. Então, esse livro aqui, por exemplo, uma luz sobre o Hatha Yoga, ele contém uma tradução comentada, detalhada, de uma das obras fundamentais do Yoga tradicional indiano, Hatha Yoga Pratificar, porque nós fazemos questão de estudar como era esse conhecimento no período em que ele surgiu, se desenvolveu na Índia, que era bem diferente do que se costuma ensinar hoje em dia. E, além da tradução comentada, a parte inicial do livro, cerca de 250 páginas aqui de introdução, fala a respeito da história dessa corrente do Yoga, como vão surgindo as várias práticas, por exemplo, onde que começam a aparecer exercícios de pranayama na tradição indiana. Então, esse é um dos livros que fornece a base sobre essa parte antiga do Hatha Yoga. Sobre o Hatha Yoga, a gente utiliza esse outro livro aqui para a parte teórica. Esse livro contém, então, uma explicação sobre o Yoga tradicional do Patanjali, que a gente costuma chamar de Hatha Yoga. Contém uma tradução também dos dois textos fundamentais, do Yoga Sutra e Sankhya Kariká, que fornece a base para esse tipo de Yoga. Aqui, no livro, propriamente, não tem a parte de práticas, mas as práticas que a gente vai desenvolvendo, elas estão descritas em apostilas auxiliares, que vão introduzir passo a passo todas as técnicas que a gente utiliza no Rádio Yoga, desde as mais simples até as mais complexas. Ao contrário do que se costuma fazer, para nós, o Yoga de Patanjali não é apenas uma teoria, mas é um guia para práticas que os nossos alunos aprendem e dominam. Esse terceiro livro é uma tradução da Bhagavad Gita, e, é claro, existem muitas traduções da Bhagavad Gita para o português, e, no prefácio, eu explico por que eu senti a necessidade de fazer mais uma tradução. Porque, ao longo dos anos em que eu trabalhei em várias instituições, ensinando as bases filosóficas do Yoga, eu senti necessidade de ter uma tradução diferente, que fosse buscar o significado original desse texto. Porque cada uma das traduções tem uma certa visão um pouco tendenciosa, puxando para um lado, puxando para o outro. E a Bhagavad Gita é uma obra extremamente ampla e aberta, descrevendo vários tipos de Yoga. Ela não é uma obra exclusivamente de Bhakti Yoga, como se costuma pensar. E ela fornece a base filosófica geral de qual era a intenção, antigamente, de todos esses tipos de Yoga, descrevendo também alguns deles de forma muito bonita, muito completa. Então, esses são alguns dos materiais que a gente utiliza no nosso curso e que os nossos alunos recebem. Se o nosso curso de formação e aprofundamento em Yoga, Shri Yoga Devi, apenas ensinasse as técnicas físicas do Hatha Yoga e as técnicas internas do Raja Yoga, isso já seria um aprendizado excelente. Mas nós vamos muito além disso. Nosso curso fornece uma visão integrada da história do Yoga indiano e explica as suas principais vertentes, como o Yoga Devocional, Bhakti Yoga, o Yoga baseado no Estudo da Sabedoria, Jnana Yoga, o Yoga Tântrico, o Yoga da Ação, Karma Yoga, e vários outros, explicando as bases filosóficas e apresentando algumas práticas fundamentais dessas correntes, como o uso de mantras, a percepção do som sutil nada, gestos com as mãos rasta mudras e consagrações nyassa. Nossos alunos adquirem uma base sólida sobre a natureza do antigo yoga indiano, que era um método de transformação integral e de libertação espiritual do ser humano, compreendendo suas principais vertentes, mas sem serem doutrinados para adotar ou seguir apenas uma delas. O nosso curso de formação em yoga é um treinamento profundo sobre yoga, de acordo com a tradição milenar indiana. Através do curso de formação em yoga da equipe Sri Yoga Devi, você vai se familiarizar com todos os aspectos do antigo yoga, tanto físicos quanto espirituais. Infelizmente, essa visão original e antiga do yoga está praticamente esquecida hoje em dia no ocidente e até mesmo na Índia. O nosso curso de formação e aprofundamento em yoga oferece muito mais além disso. Fornece as noções básicas do sânscrito para que os nossos alunos saibam falar corretamente os termos técnicos utilizados. Apresenta e discute a ética do yoga tanto no estilo de vida do antigo yoga indiano como a ética necessária para os professores de yoga da atualidade. Eu trato no curso de todo o aspecto prático do Hatha Yoga e para dar conta desse material nós pesquisamos toda a parte histórica, o surgimento e desenvolvimento dos asanas, a relação dos asanas do Hatha Yoga com esse desenvolvimento interno, com esse despertar das energias sutis. Então, em função disso, dessa necessidade, nós fomos elaborando os materiais do nosso curso de formação. Então, como vocês podem ver aqui, é uma quantidade bastante grande de apostilas. Nós entregamos todo esse material durante o curso de formação. Em cada módulo, nós distribuímos uma parte do material didático. Então, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa sobre o Surya Namaskara, uma pesquisa histórica sobre o desenvolvimento dessa sequência que é muito difundida na prática do Yoga como um todo. Fizemos uma pesquisa desde o surgimento e esse desenvolvimento que o Surya Namaskara teve nos últimos séculos. Na parte de anatomia sutil, nós utilizamos um dos textos, não é o único e exclusivo, mas nós utilizamos uma tradução do Chakra Nirupana. Na parte de Hatha Yoga, as práticas internas, Brandas, Kriyas, Pranayamas e outras más, nós também desenvolvemos apostilas específicas que falam detalhadamente sobre essas práticas internas. Temos também apostilas sobre alimentação. pesquisamos a utilização das mudras com as mãos, que é uma prática que vem do Tantra e que é difundida juntamente com as práticas de meditação e Hatha Yoga. A parte de anatomia ocidental, também, neste caso, nós contamos com a colaboração de um outro professor que ministra especificamente a disciplina de anatomia e fisiologia ocidental. Sobre ainda as outras apostilas distribuídas no nosso curso, temos uma apostila específica que fala sobre o relaxamento. Paralelamente, a parte de relaxamento, também estudamos e praticamos no curso a prática de Yoga Nidra, que é bem diferente do que nós costumamos aprender por aí nos cursos de Yoga. São práticas totalmente diferentes, um relaxamento e a prática interna de Yoga Nidra. E também, nós também organizamos toda a parte de asanas de acordo com os chakras e de acordo com esse desenvolvimento e desbloqueio da nossa estrutura interna, do nosso sistema de chakras, e nadis e pranas. Para isso, nós distribuímos os asanas em diferentes apostilas. Uma apostila abordando asanas e chakras e toda a relação, a condução que deve ser feita na execução dessas séries de asanas com o objetivo de desbloqueio interno, estimulação interna dessas energias sutis. Além destas apostilas, há também outros materiais específicos voltados para a ética do professor de Yoga, preparação de aulas, didática, anatomia e fisiologia ocidental. São muitos materiais. A parte didática, o material didático do nosso curso é extremamente rico. Como vocês podem ver, nós fizemos uma pesquisa bastante ampla e profunda sobre os aspectos históricos, filosóficos e práticos do Hatha e do Raja Yoga. Nosso curso apresenta a parte física do Yoga, mas contém muito mais do que isso. Para nós, Yoga é um sistema de treinamento e de transformação integral do praticante. Este é um curso profundo sobre Yoga de acordo com a tradição indiana. Por isso, nesse curso, você vai se familiarizar com todos os aspectos do Yoga, físicos e espirituais. Fornecemos ensinamentos teóricos baseados nos textos tradicionais indianos, acompanhados de práticas e de vivências intensas. Utilizamos uma metodologia diferenciada desenvolvida pela equipe Sri Yoga Devi. O curso de formação em Yoga ministrado pela equipe Sri Yoga Devi foi estruturado para dar uma excelente formação para instrutores de Yoga. Com uma duração, é um conjunto de disciplinas que excedem os requisitos nacionais e internacionais estabelecidos pela Aliança do Yoga Brasil e pela Yoga Alliance Estados Unidos. Os alunos que completarem o curso cumprindo todas as exigências receberão certificados dessas duas entidades, podendo se registrar como instrutor de Yoga na Aliança do Yoga e na Yoga Alliance para ministrar aulas regulares. Este é o único curso do Brasil ministrado por professores brasileiros que tem essa certificação. No entanto, queremos esclarecer que o curso de formação e aprofundamento em Yoga Sri Yoga Devi também atende as pessoas que não têm interesse em se tornarem professores de Yoga, mas que querem um aperfeiçoamento pessoal através do Yoga. Este não é um curso banal que serve apenas para iniciantes. Mesmo se você tiver uma longa experiência de estudos, práticas e ensino de Yoga, não temos dúvidas de que irá se surpreender e aprender muito com o nosso treinamento. esse nosso curso promete muitas coisas e eu sei que outros cursos também prometem essas coisas, mas a gente tem uma diferença, a gente realmente está fazendo aquilo que a gente promete. Eu já participei como professor de muitos cursos de formação de professores em vários lugares e nunca encontrei o tipo de estrutura e todo esse conteúdo de teoria e práticas que nós estamos oferecendo. Para quem deseja se dedicar ao ensino do Yoga, este curso fornecerá uma base sólida. Para quem pretende um aperfeiçoamento pessoal através do Yoga, esse curso será uma transformação da sua vida.